Nesse início da separação, até antes de conhecer a Daniela, eu pegava meus filhos normalmente. Ia para onde nós morávamos anteriormente, levava para eles, fazia comida lá do meu jeito, fazia tudo normal. Eles dormiam lá em casa, levava para o parque, tudo o que fazia antes. E eles sempre me perguntavam, pai, você está namorando com alguém? Ela falava, como é o nome dela? Aí eu inventava um nome fictício, então falava, namoradinha, namoradinha, tal, tal, brincava. Vitor, principalmente o menor, a Mayana não. E também eu não falava muito, Vitor que brincava mais. Enfim, aí a mãe ficou sabendo do relacionamento. Então começou essa coisa, já tem alguma coisa. A partir daí foi o começo das dificuldades para eu começar a ver meus filhos. Então eu, inúmeras vezes que eu ia, começava com dificuldade de telefone, ligava para lá. Existia até uma secretária eletrônica, deixava mensagem na secretária para falar com eles, eles não atendiam o telefone. E, às vezes, como eu estava no processo de visitação livre, eu achava que eu poderia ir lá no final de semana, durante a semana, normal. Como eu estava indo no início da separação, pegando para dormir no final de semana. Chegava lá, o que aconteceu? Ela não queria vir. A Mayana, em Vitor, não queria ir. Não, não quero, a gente não quer ir, não. E, algumas vezes, nos telefonemas, quando eu falava com... Não, não quero ir, não, pai. É aquela safada, referindo a minha companheira atual. Chamava a mãe e falava, poxa, fala com eles, eles não estão querendo ir. Ah, não posso fazer nada, eles não querem ir, eu não posso fazer nada. Mas você é responsável por eles, você tem responsabilidade por eles, você deve educar e ensinar eles a ir com o pai. Não posso, esse é problema seu, você resolve com eles. Falou assim, Mayana, fala com seu pai que você não quer ir. Eu lembro assim, né, foi assim, subiram um... Que ela caiu em prantos, né. Mayana, naquela idade, né. E... Eu abracei ela, né. E Vitor, pequeno, né, assim, junto, né. A gente... A pessoa testemunha também chorou, foi aquela situação ali, né. Ela não aguentou falar, né. Ela não sentiu vontade de falar aquilo ali, né. De que não queria ir. E... Nesse meio tempo, né, consegui pegá-los. A partir daí, né, consegui pegar. Mas era assim, era... Pai de... Pai de... Pai de McDonald's, né. Pai de lanchonete, pai de pracinha. Não podia levá-los pra casa, pra dormir. Teve uma vez que eu peguei o carro pra... Banheiros, né. Vamos aonde, então. Ah, vou levar vocês num lugar diferente. Já tava morando no... É... Queria trazer eles pra cá, né. Pra casa. E... Quando eles perceberam, Vitor quase que... Pai, para esse carro, senão eu vou pular do carro. Começaram a pular do... Querer abrir o carro. Falei assim, não, Vitor. A gente vai lá em casa só pra vocês conhecerem e tal, tal. Mas ficaram nervosos. Ficaram... Maiana também. Não, pai. Não, não vamos. Nós não vamos. Então, já me preocupou mais esse pânico. Já me preocupava uma coisa. Mas tava conversando. Nesse meio tempo, nós... O processo tava continuando a rolar. O ano tava se passando. Passou o dia dos pais. Não... Muitos os dias dos pais que eu não convivi com eles. Aniversários deles que não pude passar com eles. E... Nem ao menos falar no telefone, né.